Neste vídeo, eu irei te mostrar as 5 cirurgias mais procuradas na fila do SUS. Este é o top 5 das 5 cirurgias mais realizadas no SUS. Abrindo nosso pódio, em quinto lugar, aparece a cirurgia de retirada de amígdalas. Seguindo em quarto lugar, aparece a cirurgia de retirada de vesícula. E em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, aparece a cirurgia de correção de varizes. E em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, aparece a cirurgia de retirada de hérnia. E no topo do nosso pódio, ganhando a medalha de ouro, em primeiro lugar, aparece a cirurgia de retirada de catarata. Espero realmente que este conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.